Fala aí galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Auto Super, programa que vai ao ar no canal, todos os dias às 6 horas da tarde. Sem motivos pra ficar triste, motivos só pra ficar feliz, porque não importa, enquanto a gente puder usar, a gente vai aproveitar. Então se você não quer perder este rolê, este vídeo aqui de C63, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer, porque tava falando com o Lucas, pô, vamos dar um rolê no carro, só pra gente lembrar o que que é um moicano. A gente difere bastante, eu e o Felipe, nessa parte, assim, uma vez que o carro já tá pra um de vocês poder ser o novo dono dessa máquina aqui, o link tá na descrição, eu já deixo o carro parado, eu já deixo o carro parado que eu não quero, eu sou péssimo com despedida. O Felipe falou, velho, desculpa irmão, eu vou usar até o último dia aqui que eu puder, e cara, às vezes eu acho que tá certo isso, porque basta entrar no carro aqui, essa saída que você deu aqui, você não acelerou, você andou, você andou, você andou, você chegou a 1.500 giros aí, aquela saídinha, mas a primeira força do V8 que ele te empurra pra frente assim, com 1.500 giros, já é um negócio único desse carro, velho. Qualquer carro que você venha a ter, não vai fazer o que esse carro fez ali, assim, ó. É que assim, não faz, velho, não faz, mano. Você tá andando de BM, 6 caracão, linha, turbão, irado. Virado, virado. É muito louco. Irado, mas não faz isso aqui. É mais moderno. É mais moderno, sim. É mais moderno, a gente sabe que é mais eficiente. Mais eficiente, tem mais potencial nos stages lá pra vir mais potência e tal, mas não faz essa coisa simples que aquele carro fez ali. Que esse carro fez ali. E não faz o que o Subaru faz com o seu coração. E não faz o que o Subaru faz com o meu coração. Esse é o lance difícil de entender o que difere a paixão que a gente tem do que a razão, né? A paixão e a razão, elas estão sempre ali. Sim. Mas, cara, quando a gente fala de paixão e de razão, às vezes a gente tá em extremos opostos, tá ligado? A BMW é sempre o negócio mais... Eu acho que a BMW, entre todos os carros, ela é mais consciente. Por ser um carro que dá pra fazer projeto, sem cilindros, turbão, não bebe igual aqui. É, não bebe igual aqui. As peças não custam tão caro igual um Subaru. As peças não custam... É, é, mais ou menos. Custo tão caro, mas igual um Subaru, não. Igual um Subaru, não é barato. É, um Subaru pra você fazer o motor da Kinesi original ali, vai mais de R$70,00. Exatamente. Só pra fazer o motor original. Exato. Então, assim, a gente sabe que tem esses poréns, né? Mas, assim, a paixão é... É, quer ser, eu nem vou acelerar tanto aqui agora que a gente acabou de sair e o carro tá esquentando ainda, tá? Ah, o que a gente der, o óleo tá a 56 graus. Isso que eu gosto desse carro. Por que a BMW não mostra isso, velho? Por que a BMW não mostra isso? Eu só queria essa informação, temperatura de água e temperatura de óleo. Arrefecimento e óleo, eu só queria essa informação, velho. Não, a BMW, ela não mostra isso porque não é um AMG, velho. É. Não adianta, a gente pode falar o que a gente quiser. A Mercedes, ela, o requinte dela, o luxo, o conforto é... É muito rabulosa, velho. Não, eu já... Você senta uma máquina aqui, irmão. Esse... 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 Esse banco aqui, você senta uma máquina, velho. Olha isso aqui, velho. Olha como o carro te abraça aqui, velho. Olha o tamanho dessa banana aqui, velho. O que? Ela tem até quase a sua barriga. É treta. É treta. Então, assim, isso é um Mercedes em relação ao BMW, não tenho o que falar. A diferença é muito grande. Mas, assim, queria dar uma volta pra gente... Porque, assim, a gente para de andar no carro e parece que, às vezes, a gente vai desacostumando e vai esquecendo, né? Sem dúvida. Então, putz, eu andei... Eu fiquei uma semana de Ranger. Sim. Aí, agora, eu tô de Equinox. E parece que a gente vai deixando meio que isso de lado, né? A gente vai meio que esquecendo desses detalhes do quanto que a gente ama... Por que que a gente ama tanto um carro? Sim. E, mano, assim, eu dou a partida na Mercedes, ela é igual... Vira uma chave aqui e vira uma chave na minha cabeça, assim, ó. E ela me lembra o quanto eu gosto do som deste motor. Eu não... Eu não... Assim, tem os motor V8, V10 aí, Uau, super isso, super aquilo? Tem. Mas tem algum motor que mexe comigo igual ao motor da Mercedes? Cara, não tanto, mano. Tem um barulho muito específico. O Gordo fala que quando a gente morava perto, eu morava aqui em Santo André, ele escutava eu passando perto da casa dele, que ele falava, mano, eu tenho certeza, ele me mandava mensagem, era você, né, Deu? É uma saída necessária, mas assim, eu acho que se um dia eu achar que eu tenho que voltar para uma, eu vou procurar e vou voltar para uma se eu achar que realmente é o carro que é a minha paixão. Mas você entende o quanto você vai ter que desembolsar para ter uma paixão dessa aqui, de novo. Cada vez mais caro. Cada vez mais caro, cada vez mais caro. Mas a vida também é feita de experiência, a gente tem que experimentar outras coisas. Eu falei que futuramente eu tenho vontade de ter uma M3, embora o motor que dá M140 dele seja melhor, na minha opinião, do que o da M3, tá? Para quem não sabe, galera, a Autosuper, ela fica muito próximo da fronteira com o México, tá? Muito próximo. Então, São Bernardo, São Caetano, México. É um do lado do outro. É pertinho, né? É pertinho. É pertinho. E aqui os caras ainda aceitam o real, isso é bacana. Mas aceitam? Aceitam, aceitam. Aceitam tanta dificuldade, velho. São parça dele. São parça. São parça. Isso é o que eu mais gosto desse carro, velho. Assim, óbvio, 7500 RPM é muito bonito. É uma sinfone na hora, olha. Mas eu gosto do jeito que ela sai. Você não precisa ser aquele cara inconveniente, né? É, eu quero mostrar que eu tenho um V8. Não. Você mostra que você tem um V8 sem ser o inconveniente. Eu uso 5, 10% de TPS. É isso. É isso. Mas quem tá de fora escuta um monstrão assim, assim, nossa, é muito louco, né? É surreal. É da hora. Então, assim, eu quero, eu não tô ficando com ela mais todo dia, não tô usando mais ela todo dia, tá? Mas eu tô andando, eu quero de vez em quando pegar o carro e dar algumas voltas, igual a gente vai fazer hoje. Por quê? Pra lembrar o que eu tenho. Sim. É a única forma de eu ter isso na minha cabeça, sabe? Guardado, assim, do que é esse carro, tá ligado? Porque vai ter vídeo, o vídeo não... Ele tá andando pra cá, tá? Não, não pode voltar. Não, não pode voltar. No vídeo, vocês já acham muito louco. Vocês precisam ver isso aqui pessoalmente, né? Pessoalmente a gente tá falando... É sensorial, né? É outra pegada. Não é o mesmo som que você escuta aí, entendeu? É um tipo de coisa assim que, mano, vibra no teu peito aqui, assim, é surreal. Então, eu quero de vez em quando dar umas voltas e eu acho que o bobão também faz tempo que não anda nela. Faz tempo. Você tava apaixonadaço nela, né? Nossa, óbvio, velho. Você tava apaixonado. Como não ficar, velho? Você tava apaixonado. Mas assim, é porque já me veste melhor esse carro hoje, tá ligado? Ela é mais classuda, velho. Ela é mais classuda. Ah, isso aqui é um carro de quem gosta de carro classudo, né, mano? O cara não tem uma C63, assim, boyzinho. Boyzinho não tem uma C63 dessa. Não. Eu sou boyzinho e gosto de carro, vou ter uma C63 dessa. Não. Essa aqui, velho, eu tenho já uma série... Não, é a mesma pegada saveira da pão de queijo, velho. É a mesma pegada da pão de queijo, só que é uma C63. É muito escroto o torque, velho. É muito da hora o torque, velho. Vou falar, nem tirei, assim, absurdos. É muito da hora o torque, velho. É muito cabeloso o torque, velho. Nossa, velho. Tipo, cara, quase 90 km por hora. Quase 90, você viu, né? Quase 90 km por hora. Mano, mano, muito rápido, velho. É muito rápido, velho. Tá na H&B, ó. Ó! Aí! Velho, o cara da Fiorina ali, ele se cagou, velho. Ah, velho, eu já tava olhando depois da Fiorina. Já tava olhando depois do bagulho. Olha isso. Olha nada. Olha aqui, olha aqui, ó. Aqui, olha a sua cara. Aqui, olha a sua cara mais na frente. Tipo, aqui, um desse. É, é, é. Ah, essa é boa, gente. É, é. Ah, não. Fogos? Fogos, velho. Vários fogos? Vários, velho. Melícia, velho. Sério. A gente tem que ir lá no modo de te usar. É, tá no esportivo ainda, mas agora eu tirei do manual. Sexta marcha, 90 km por hora, 1.500 RPM, velho. Nossa, 1.500 RPM, 1.500 RPM. Então, eu acho que essas arrancadas são legais, velho. Mas, assim, o que esse carro faz de curva também é legal. Ele aponta muito, velho. Faz um fly-by neles. Fala pra eles aí um pouquinho e ficar parado. Você vai passar, tipo, a muitos por hora. Fica aí, fica aí. Tá no esportivo. Fogos, 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 fogos. Fogos. Fogos, fogos. Fogos, fogos, fogos. Vamos ver se ele vai, velho. Bora, vai, bota. Nossa, essa velha tensa. Radar, velho. Freio de seis pistões? Tem também, né? Freio, tem. Freio de seis pistões tem também, velho. Radar. Freio de seis pistões tem também, velho. A gente decidiu fazer o fly-by bem onde estava o radar, velho. Radar, porra, que cagado. Mas deu. Deu. Deu, não deu? Deu. Deu, caralho. Juntei no freio. É, freio é demais, né? É, por isso que eu falei, já que eu estava completo. É. Nessa hora você vê que o carro, ele é... Não, não, vou falar. É... Nessa hora você dá aquela engolidinha seca, assim. É. Você dá aquela engolidinha seca. Parece a segunda, parece a segunda igual. Vai, parece legal. Eu espero que ele esteja filmando a 60 frames ali, velho. Combustível, velho. Eu já acendi a luz da EZ. Já acendi, ó. Ah, mas o trem saiu com o quarto, né, velho? Ah, impressionante. A gente saiu com o quarto, velho. É, essa é um ponto que a gente tem falado com a Mercedes, né? Todo mundo fala, assim, de consumo, né? Primeiro, o cara que gostaria de comprar um carro desse, o cara que quer comprar e tem o dinheiro, ele não pode, em hipótese alguma, perguntar qual o consumo deste carro, certo? Esse é o primeiro ponto. Isso ele não pode fazer. Tá errado. Esse carro, assim, ó, vou falar a real. Faz três, mano. Ah, mas você anda no espirituosamente, né? Não é full time, velho. Você anda no meio calabresa, meio... É, mas beleza. Tá? Então, assim, agora se você andar, em Sapecana é 2,5. É, sim, sim. Na estrada, se andar tudo de boa, igual a gente andou... A gente? É, indo pra Curitiba. A gente andou? Você andou. Eu andei. Você andou de boa. Você foi aquele idiota. Então, esse carro, assim, ele, ele, uma velocidade de cruzeiro desse carro, cruzeiro confortável, é 180 na estrada. Confortável. É, ele vai estar, ele vai estar mesmo de 3 mil RPM. Confortável e você vai a 180 na marcha, velho. É isso. 180. É um carro que foi... É alemão, velho. Isso aqui foi feito pra andar na autoban, triado? Sim. Andar na autoban, velocidade de cruzeiro a 180 km por hora. Se você quiser espetar mesmo, quantos já deu de máximo? Você não. Pessoas que tem esse carro, quantos que já deram de máximo? 300 mais. 300 mais. 300 mais. Mas tem que ter espaço, né? É, tem que ter espaço. Tem que ter espaço. Então, assim... E tem que ter um posto lá na frente. É, e tem que ter um posto. Eu acho que nessa hora ela tá fazendo, tipo, nada, assim, né? Nada. É, meio de 1x1. A 300. É isso, velho. É, maravilhoso. Ela sai bem do buraco, velho. Mas, assim, ó, não é um carro pra você estar desavisado e você acelerar, entendeu? Você pega um carro moderno hoje, por exemplo, um Jetta, uma BMW igual a sua, tudo assim, você vai estar meio desavisado, você precisa mudar de marcha, você tem um problema, entendeu? É. Por quê? Porque, cara, o câmbio, ele responde mais devagar, é um câmbio de conversor de torque, super confiável. É. Eu nunca vi ninguém falando assim, cara, porra, eu quebrei o câmbio do SME3. Eu tive um problema no câmbio do SME3, entendeu? Você pode ter outros problemas, mas... Os crônicos desse motor aqui você já fez todos, certo? Sim. De vazamentos, essas coisas, já foram todos feitos. Sim, esse daqui já é o atualizado, né? Então ele não tinha aquele problema de cabeçote. É, a intenção que a gente fez sempre foi na vanguarda, afinal, também na nossa oficina. Então, galera, é muito louco, velho. A verdade é que é, assim, você tem que trabalhar pra esses bagulhos, velho. Você tem que sonhar. Sim. Você tem que sonhar, certo? Você sai sonhando aí, igual um Loki. Trabalha igual um doido, certo? Obviamente, não esquece da sua família. Claro. Porque, né, porque muita gente fala, não, o trabalho é trabalhar. Tem que trabalhar e, né, virar a noite, não sei o que. Não, você tem que ter um equilíbrio da sua vida profissional com a principal. É difícil, velho. A gente teve que abrir mão de muita coisa. É, mas não foi pra sempre, né? Exato. Você não pode passar 10 anos, tipo, negligenciando sua família, seus momentos e tudo mais. Mas, cara, hoje a gente consegue pensar nisso, né? Antigamente, quando a gente tava lá comprando o pote de catupiry de 20 quilos pra durar o mês inteiro e... Era faca na caveira. Era faca na caveira. Não tinha nem tempo pra ficar pensando nisso, velho. Teve que entrar. Tudo tem um processo, velho. Tudo tem um processo. Bom, vamos dar um break aqui rapidinho ou não? Não, deixa a câmera rolando. Peraí, editor, você quer avisar o gordo que a gente vai parar em algum lugar pra fazer um... Tem que ter algum lugar mais... Não, senão eu faço lá no bairro, a hora que estiver chegando lá. É, mas tem que ter uma rua boa, né, velho? Não quero que você faça o nosso aço com bosta e tem que ter espaço. Se tiver algum acesso ali, você dá uma piscadinha só pra eles. Aqui é meio de alta, né? Acho que vai ser lá na hora que a gente vai no bairro. A coisa que eu gosto dela é isso, ela é plantadaça, velho. Essa aqui você contorna a curva rápido e ela tá plantadinha no chão, velho. Uma coisa que eu sentia no Jetta, o Jetta andava tanto quanto, se não mais, na estrada que esse carro, né? É, o Jetta, a suspensão começava a me assustar em determinadas velocidades. Sim, sim. Determinadas velocidades, a suspensão do carro começava a me assustar. Esse carro não, cara, ó. Tipo, o bagulho... Ele é plantadinho. Ele é plantadinho, você vê? Ele não joga carroceria, né? Ó, o que a gente tá fazendo, você vê que o carro... Ele vem no chão, né? Fica no chão, perfeito, assim, né? Nesse ponto, eu não quero falar, né? A suspensão... Essa é a diferença de você comprar um carro, fazer ele ser um esportivo... Sim. E ele nasceu um super esportivo. A gente fala de uma C63, ela nasceu praticamente um super esportivo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é um carro que, nesse quesito, tipo, você tá 200 e mais, obviamente, num circuito fechado igual a Interlamos, por exemplo. É... Você tem... Olha como tá o caminho, velho. Você... Impressionante. Você não tá com medo, velho. Agora, você pegava o Jetta e fazia isso, você ficava cauteloso. É... Você ficava assim... Então, esse é o perigo. Você porque... 200 e mais no Jetta já é um pouco mais difícil, já é um pouco mais... E você começa a ficar preocupado demais. Aqui, o problema, às vezes, é esse fato de você estar de boa. Sim. Porque aí é onde você perde aquele... Aquela juntada que você deu no freio com o Jetta, a 200 e mais... É perigo você primeiro perder a traseira. Sim, sim. Você vê que ele gosta de assim, ó. É... Ela só baixa, ele faz assim e gruda. Exatamente. Ele... Então, essa parte é um negócio que meio... Você tem que tomar cuidado, porque senão você... Estou em visível. Estou em visível. Estou em visível. Não, não, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não, velho. É uma MG, velho. Não, é. Puta, velho. Não, dá uma resuzida aí, velho. Então, com Deus. Não, não. Hoje, ele resolveu voltar com a gente. Hoje, ele resolveu. Já desce aquela segunda. Vai, vai, velho. Ele já se levou. Nossa, de novo. Agora vem o cor do... Estriguindo, né? Cara, a gente... Tipo, nem se enrolei, galera. É só pra vocês entenderem. A gente gastou um quarto de combustível. Ah, não. Já foi? Não, não, não. Não, não, não. Mas não estava um quarto pra cima ali. Mano, o ponteiro está chegando perto do zero. Não, não foi. Claro, caiu pra metade. Ele não estava num quarto ainda. Era em torno da reserva. Causando a aulha louca demais. Causando muito. Vou falar, vou sentir uma saudadezinha. Ótimo, velho. Nossa, que muita saudade. Olha isso, velho. Ah, velho, ela não para de... Olha isso, é a mesma força aqui no peito, velho. É a mesma força no peito, velho. Ela não para de crescer. Enquanto você estiver acelerando, ela está crescendo. Nossa, seu cara do... Certo, cara. Casinha ali, ele... Olha. Agora sim. O que é isso, velho? É... Catarrando o fogo. É, galera. Tudo tem começo, meio e fim. E sabe o que é legal? Quando uma coisa acaba, a outra começa, velho. Essa é a melhor parte. Você tem que entender que, às vezes, por mais que você fale assim, não, porra, acabou da melhor forma. Cara, você vai começar um outro negócio, velho. E daí você tem a oportunidade de fazer aquilo, começar de uma forma melhor. Sem dúvida. Certo? E assim, aqui eu não tenho como hoje começar uma coisa da forma melhor. Mas eu tive uma história muito legal no começo, no meio, no fim. Eu fui feliz. Esse carro nunca quebrou. Nunca me deixou na mão. Teve só aquele B.O. da Chave, lembra? Foi que ele perdi o código. Ele perdi a codificação da Chave, que eu resolvi lá na Vanguard. Lembra? Tem um vídeo. Sim, sim, sim. Foi a única coisa, mano. Pra falar que esse carro, em algum momento, ele fez alguma coisa comigo. No resto, nunca cheguei em casa vazando uma gota de óleo. Olha, tem visível. Tem visível? É ali, tem visível totalmente. Tá parado aqui? Não, ela tá andando devagarzinho aqui, ó. Então assim, nunca me deixou na mão. Nunca, eu desci um dia desse carro na garagem da minha casa. E eu olhei pra trás e falei assim, caralho, não gostei do que eu vi. Mano, quando ela era verde, mano. Eu gostava desse carro tanto que... Mano, quando esse carro era verde, eu gostava dele, mano. Certo? Porque era feio. Era feio. Sim, sim. Eu não vou falar, desculpa, velho. É que, de novo, eu sou chato dessas coisas. Mas pra mim, ela é maravilhosa prata, velho. Ela é maravilhosa prata, velho. Ela é mais lenta prata do que preta, do que em qualquer outra cor, velho. É que assim, o amarelo deu uma... Ah, tá, mas... Deu uma enjoada depois. É, enjoada, sim. Mas, velho, não começaria muito legal, mano. É, mas é muito cheguei, velho. É, muito cheguei, velho. Não era o amarelo pra ser desse carro. É, não é. Mas era aquele tom específico, né? Era muito cheguei, velho. Depois que a gente fez o... Olha, uma chuva de V8. Uma chuva de V8. Uma chuva de V8? Uma chuva de V8. É... Mano, é só. O que que acontece, cara? Mano, se acelerar no molhado... Mano, é meio o que um problema. Você vê quando acelerar no molhado? É um probleminha. Entendi. Eu vou mostrar pra você aqui o que acontece. Quando tá molhado, você dá uma acelerada nesse carro. O que que aconteceu, cara? É... O que acontece, ela sai um pouco do eixo dela. Ah, entendi. É um problema mecânico lá. Entendi, velho. Entendi. Eu vou parar aqui, tá vendo? Você já brincou com a BMW, já? Algum dia de chuva? Já. Já? Já. Mas ela é encardida, velho. Não tem peso na traseira, né, velho? Tipo, não é igual a Mercedes que ela... A Mercedes, quando a gente andou lá no Cartodo, ela avisa, né? Ela avisa. Ela avisa. Não. A BMW, não. Ela é mais arisca. Ela é muito mais arisca. Ela é mais arisca. Puta chuva, tudo. Churada, velho. Não, com um bagulho que esprega, hein? Ah, indica. Nossa. Mas essa daqui, ela desprega tanto no seco quanto no molhado, velho. É, de segunda sim. Igual a que foi aqui, tipo, terceira, aí não. É, sim. A BMW, ela gruda bem pra caramba no seco e no molhado, ela não é ninguém. Aí ela não é ninguém. Então a gente, terceiro, na Marginal, tô começando a tabela com essa despregação. Sério? É. Nossa. É, perigosa. Eu vou falar, esse carro aqui, quando chove, eu fico pensando o cara, a situação do cara que comprou. Ó, o arco-íris. É, o arco-íris. Eu tava pensando se tinha alguma coisa pra te dar um murro no arco-íris, mas não, é só no Fusca Azul. Ah, só no Fusca Azul, velho. O... Ah, tá esquecido. Ah, tá. Que a Mercedes, ela vai despregar, assim, só de segunda marcha. A BMW, ela vai mais. Ela não sei qual é a segunda marcha. Mano, será que a pessoa não viu que o cara tava dando seta e que ele ia parar ali? Não viu, obrigado. Tipo, pode ser mulher, né? Que é difícil, né? Assim, meteu o lookito, né? Será? Ah, no lookito, óbvio. Mano, sol e chuva, é casamento de viúva. Viúva. Mas seu pai tá aí? Tá, eu vou trazer a Fabi pra pegar o carro. É uma bela máquina. É uma bela máquina. Uma bela máquina, velho. Só não é melhor porque não é mais minha. É. Não causa, não. Não causa, não. Só não. Só não. Não? Não precisa. Não, velho. É uma bela máquina, velho. Bom, galera, é isso aí. Dei o meu rolê. Dei um banho nela que eu não queria. Algumas coisas a gente vai fazer com o carro ainda, tá? Sim. Algumas pequenas coisas a gente vai fazer com o carro ainda. Farol. Farol. Cara, talvez uns detalhezinhos ainda de... Eu amo esse carro, tá? Essa vai ser sempre a minha frase. Quem assistiu os vídeos, eu sempre falei. Eu amo esse carro. Quem quiser aproveitar pra ver o começo da história desse carro, o dia que eu tiver a oportunidade de ir lá buscar ele, vocês verem o meu semblante ali, clica aqui. Eu uso esporte para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Autosuperstore. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.